A semana começou com o Leão estreando na Copa Verde 2023, vencendo o Humaitá por 4x1 no Bampará-Bainão, com direito a dois gols do zagueiro Ícaro. Mudança de chave, a equipe azulina volta a focar no campeonato paraense. No domingo, a equipe tem um clássico diante da Tuna Luso às 10h no estádio do Souza, e o Clube do Remo é o maior vencedor do clássico com 211 vitórias contra 130 da Tuna. E da manhã deste sábado, o elenco azulina encerrou sua preparação lá no CT do Clube do Remo. A CBF realizou na última sexta-feira o Congresso Técnico do Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe azulina estreia fora de casa diante do São Bernardo. A previsão de início é entre os dias 2 e 4 de maio. Já pela Copa do Brasil, o jogo diante do São Luís será na quarta, dia 8, às 20h, aqui no Bampará-Bainão. Para acompanhar a Semana do Leão, se inscreva na Remo TV Bete Nacional e tenha mais conteúdos.